A ação foi realizada em pontos comerciais no centro de campos e outros bairros, incluindo a área de Guaruz. Os agentes da superintendência de posturas e também da polícia civil orientavam moradores e comerciantes para o cumprimento das medidas governamentais. Empresários que não estavam cumprindo as orientações foram notificados pelos fiscais. O descumprimento pode acarretar desde medidas administrativas de autuação por parte da postura, como também a condução coercitiva à delegacia em flagrante delito de descumprimento de medidas sanitárias preventivas. No município, seis pessoas estão com o diagnóstico positivo da Covid-19. A principal orientação neste momento é para que a população fique em casa. Apenas serviços essenciais podem continuar operando. Os principais problemas quanto ao descumprimento dessas restrições por esses estabelecimentos têm sido a falta de organização das filas. O decreto dispõe que essas filas devem ser organizadas pelos estabelecimentos, garantindo-se pelo menos um metro de distância entre os componentes dessa fila. É importante também a participação de toda a população dentro desse processo de conscientização. Se você vai estar em uma dessas filas, é importante que você leve isso em consideração e garanta também, junto com as outras pessoas que ali estejam, a observância dessas regras. Obrigado. Obrigado.